Bom, galera, mal acabou a ressaca do jogo contra o Santos, e para algumas pessoas nem acabou essa ressaca ainda, né? E a gente já está aqui de volta trazendo informações do próximo jogo do Fluminense, que acontece daqui a menos de 48 horas, tá? E eu acho que as notícias que eu vou trazer aqui sobre a provável escalação do Fluminense vão te deixar surpresos. Ou não. Será? Ah, não sei, galera. A gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia aqui nesse vídeo, porque o que seria capaz de surpreender você vindo do Marcão? Manter o mesmo time? Fazer mudanças nas peças? Fazer mudanças nas estruturas? Eu não sei mais o que pensar, tá? Eu não sei mais o que esperar, ou ao mesmo tempo eu espero tudo dessa equipe do Fluminense, como o nosso seguidor, o nosso inscrito, o nosso aqui do canal, escreveu que esse time do Fluminense é capaz de ganhar do Real Madrid e perder para o Ibis, né? Toda vez que a gente espera, que a gente coloca as fichas, que a torcida coloca algum tipo de esperança que esse time vai engrenar, ele sempre faz questão de tacar um balde água fria na nossa cabeça e decepcionar o torcedor. E ao mesmo tempo, aquele jogo, aquela sequência que a gente espera que não vai sair nada dali, que a gente vai entrar no buraco, ele vai lá, surpreende e vence os jogos. Bom, essa próxima partida contra o Ceará, eu fiz até algumas anotações aqui, tá? E isso aqui vai estar no vídeo pré-jogo, no X1, que vai sair amanhã aqui no canal, mas o Ceará não vence a sete jogos. Isso é bom ou ruim? Seria bom para qualquer time do Campeonato Brasileiro se enfrentar uma equipe fraca, uma equipe que não está num momento bom, que não ganha de ninguém, mas para o Tricolor, com essa síndrome de Robin Hood que a nossa equipe tem, a gente fica preocupado, né? O Thiago Nunes, que é um treinador do Ceará, ele tem 30% de aproveitamento na equipe cearense, 30%. Isso é percentual de equipe que vai ser rebaixada no Campeonato Brasileiro. Mas ao mesmo tempo, o torcedor Tricolor fica preocupado, né? Porque o Santos também já ganhou um jogo nos últimos 15. O Vina, que é a principal estrela, digamos assim, dessa equipe cearense, o Vina vive o pior momento dele vestindo a camisa do Ceará. Está numa péssima fase, já foi barrado, quando joga de titular não rende absolutamente nada. Ou seja, a gente tinha tudo para estar confiante e mais uma vitória. E eu acredito, sim, que o Fluminense possa vencer o Fortaleza, não, o Ceará. O problema, galera, são essas informações que eu vou trazer para vocês agora, tá? Então, antes de eu começar a entrar para falar propriamente sobre isso, queria pedir para você deixar o teu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal também, seguir o nosso Instagram. E, se possível, galera, te recomendo demais clicar no link que está aqui na descrição e baixar o OneFootball, que você já sabe, ou se você não está sabendo, eu vou te explicar. É um aplicativo exclusivamente que fala sobre futebol, totalmente de graça. Não tem período teste de 30 dias, 5 dias, nada. É de graça para sempre. E você, inclusive, consegue assistir ao vivo, na tela, com imagens, o campeonato alemão, a Bundesliga, tá? Ele é patrocinador, o OneFootball é patrocinador aqui do canal. E você vai ajudar muito se baixar esse aplicativo pelo link que está aqui na descrição. Então, dá essa moral para mim e baixa por esse link, tá legal, galera? Desde já eu te agradeço, tá? Vamos lá, galera. O que a gente tem de certo para esse jogo? John Kennedy, nosso melhor jogador, eleito o craque da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O herói, né? Podemos chamar ele de herói do Fla-Flu. Meteu dois gols, jogou muito. Contra o Santos, lutou demais. Foi o jogador do Fluminense que mais finalizou. Fez cinco finalizações de um jogo. Buscou o tempo inteiro, mas sozinho no ataque lá fica muito complicado, né? Você, Tricolor, já parou para pensar que nos últimos seis jogos o Fluminense só marcou gols em um? E foi justamente no Fla-Flu. Talvez isso tenha apagado da nossa mente, inclusive tinha apagado da minha. Eu vi hoje um comentário de um inscrito no comentário de um vídeo nosso aqui. E ele me relembrou bem, né? O Fluminense, nos últimos seis jogos, ele só marcou gol no Fla-Flu. Ou seja, a nossa parte ofensiva é um problema que já não é mais um problema agudo. É um problema crônico dessa equipe. Mas parece que o Marcão não enxerga dessa forma, tá, galera? Eu vou ler uma reportagem do GE. O GE apurou a provável escalação, na qual o John Kennedy e o Nonato estão fora por suspensão. Tomaram o terceiro cartão amarelo. Só que o Fred está de volta. Treinou a semana inteira. Ele é o favorito pra ser titular no lugar do John Kennedy. E aí as características do nosso ataque vai mudar completamente, né? Além do Fred, brigam por essa posição o Abel Hernandes e o Bobadilha. Que também treinou a semana inteira, depois de ter viajado pra Argentina pra acompanhar lá o nascimento do filhinho dele. Tá de volta, treinou a semana toda. E os três brigam por essa vaga do John Kennedy. Sendo que o Fred é o favorito pra vestir a camisa 9, tá? Além disso, galera, o Nino também treinou a semana inteira. O olho dele já desenchou bastante, tá? Tem grandes chances de voltar, mas o martelo ainda não foi batido dessa situação do Nino, tá? Então a reportagem do GE diz o seguinte, ó. Ah, tem uma outra novidade, tá? O Wallace também tem grandes chances de estar entre os relacionados. O Fluminense deverá ter dois reforços para o jogo deste domingo contra o Ceará pela vigésima nona rodada do Brasileirão. Fred recuperado de uma fissura do dedinho e do pé esquerdo. E Nino, com o olho menos inchado, treinaram normalmente ao longo da semana e tem grandes chances de viajarem para a Fortaleza. A relação de Fred para a partida é considerada bem provável. O camisa 9, inclusive, deverá começar jogando, já que John Kennedy, titular em sua ausência, está suspenso com três cartões amarelos. Quem também treinou desde terça-feira e está à disposição do técnico Marcão é o Bobadilha, que passou uma semana na Argentina, conforme eu já falei pra vocês aqui, né? Já a presença do Nino só será confirmada, galera, após o treino de sábado, tá? Porque apesar do olho dele estar menos desinchado, menos preto, com menos hematoma, qual é a preocupação da parte médica, da equipe médica do Fluminense? O Nino tomar uma outra empacada naquele local e aí piorar mais ainda a recuperação, ele tem que ficar fora por um tempo maior. Então o treinamento desse sábado, na verdade, vai definir a escalação do Nino, tá? Além disso, o volante Wallace, né? Que é daquela geração de ouro, tem grandes chances de ser relacionado também, segundo a apuração do próprio GE, tá? E além disso, galera, eu tô falando só das voltas, né? Dos jogadores aí que estavam ausentes, Nino, Fred, Bobadilha, falei dos ausentes, que é o John Kennedy e o Nonato. Mas o principal que a gente mais tem pedido ao longo dos últimos dias, e mesmo depois do Fla-Flu, a gente continuou falando sobre isso, é sobre uma mudança na estrutura da equipe do Fluminense, né? Pelo que parece, o Marcão vai manter o John Ares no meio, naquela posição que não é a dele, ele não tá jogando como camisa 10. Ele tem, assim como o Luiz Henrique e o Caio Paulista, primeira obrigação de marcar, desarmar a equipe adversária, e ele não sabe fazer isso. Ah, André, mas o futebol moderno exige isso, então coloca outro jogador no lugar dele, porque ele não sabe fazer, tá? Os números do Caio Paulista são números, galera, de jogadores defensores, pelo menos de um volante. O Caio Paulista, ele tem mais desarme do que passe decisivo, que a gente chama, né? O Caio Paulista, ele tem mais cortes do que assistência, e o Caio Paulista, ele tem mais interceptações nesse campeonato do que gols, tá? O mapa de calor do Bobadilha, ele ocupa uma área do campo, a mesma área que ocupa um volante numa equipe de futebol. Ou seja, ele tá ocupando uma função que nem a dele. Além disso, tá muito mal tecnicamente, não tá rendendo. Só que o Marcão vai manter o Caio Paulista, vai manter o Luiz Henrique tem que manter mesmo, tá? Vai manter o John Ares, vai manter o 4-3-3, só que além disso tudo, a gente vai perder a mobilidade e a agressividade do John Kennedy pra entrada de um centroavante mais fixo. Seja ele qual for, seja o Fred, o Abel, o Bobadilha, as características vão mudar completamente em relação ao John Kennedy, tá? André, então você é pessimista? De jeito nenhum, tá? Volto a te dizer, dessa equipe do Fluminense, eu espero qualquer coisa. Nada mais me surpreende. E eu te digo que eu tô confiante com uma torcida muito grande pra que a gente saia com os três pontos conquistados dessa partida que acontecerá, tá? Porque será importantíssimo. Se o Fluminense quiser brigar por uma vaga da Libertadores, e se eu tô falando uma vaga, não tô nem falando na fase de grupos, que seja na pré-Libertadores, a gente precisa marcar, no mínimo, 55 pontos, tá? Ano passado, na temporada passada, o nono colocado terminou o campeonato, se eu não me engano, com 53 pontos. O nono colocado, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, acho que com 55 pontos, 56, o Fluminense consegue ficar entre os oito primeiros colocados. Lembrando que o G9 no Campeonato Brasileiro, ele ainda não tá garantido, tá? O Brasil terá nove vagas. G9 é diferente de nove vagas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se for o caso, eu até gravo um vídeo sobre isso. Mas o nono colocado do Campeonato Brasileiro, não tá garantido ainda na Libertadores da América. Então, o Fluminense, ele precisa, no mínimo, terminar esse campeonato em um oitavo. E pra isso, pra não depender de resultado de outros adversários, ele deverá marcar pelo menos 55 pontos. Quantos pontos a gente tem hoje? 39, ou seja, mais 16 pontos nos próximos 10 jogos. Não é impossível, não é difícil, mas também não é nada fácil, tá? Por isso que eu tô falando pra vocês que a gente precisa vencer o Ceará. Eu tô confiante numa vitória contra o Ceará, mesmo com a teimosia do Marcão, mesmo com os problemas da equipe. E vou te mandar um recado, eu vou te pedir um favor, vou te pedir algo, tá? Pra você, torcedor tricolor. Não abandone a nossa equipe, não abandone o nosso time, a instituição Fluminense, tá? Depois de um resultado ruim, muita gente desanima, não quer mais saber, não quer assistir. Ah, André, mas eu vou ver isso. Cara, esses jogadores, infelizmente, são os jogadores que vão nos representar até o final do ano, tá? Se você quer estar na Libertadores, eu quero muito estar na Libertadores. Eu quero muito, ano que vem, poder fazer a caravana da tropa do sentimento pra América. Só quem pode nos levar pra lá são os caras que vestem a nossa camisa hoje, tá? Então, o meu pedido pra você é não abandonar o Fluminense. Se tá ruim, vamos criticar, vamos protestar, vamos cobrar melhoras. Agora, abandonar, dar as costas e sumir, não vai resolver absolutamente nada. Eu jamais vou abandonar o Fluminense. e vou estar aqui todos os dias pra trazer as informações pra vocês, pra trazer as notícias, pra te ouvir. E vocês sabem, né, que tudo que é falado aqui tem uma voz lá dentro do clube, reverbera lá dentro, tem sempre alguém assistindo, tem sempre alguém que ouve alguma coisa e leva pra diretoria, leva pros jogadores. Então, assim, é a chance que você tem assistindo os vídeos, participando das lives comigo aqui no canal, de ter uma voz, de sugerir algo construtivo pra que o nosso Fluminense, o único objetivo que eu tenho nessa temporada é classificar pra Libertadores. E eu não tô nem falando fase de grupos, hein. Eu já vou me contentar com uma vaga na pré-Libertadores. Se conseguir na fase de grupos, vai ser uma surpresa, porque o nosso elenco é limitado, o nosso elenco é instável, oscila demais, e o Marcão também, ele consegue dar um nó tático no Renato Gaúcho no jogo, e parece que nem entra no banco de reservas, parece que nem vai pra Santos comandar a equipe na Vila Belmiro. É incrível como essa equipe do Fluminense oscila demais. Então, repito, contra o Ceará, eu espero qualquer coisa. Uma vitória caixapante ou mais um resultado ruim, como foi contra o Santos. Eu vou torcer demais e tenho fé que a gente saia lá do Ceará com os três pontos. Tá legal, galera? Deixa o teu comentário aqui nesse vídeo, que era a tua participação. Vamos trocar ideia sobre o Fluminense, porque é um amor que a gente tem pro resto da nossa vida, e quando a gente ama, a gente não abandona jamais acontecer o que acontecer. Não é verdade? Então, tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço e saudações tricolores.